Eu quero contar um pequeno testemunho que fala de sonho E graças a Deus, nos meus 31 anos aqui à frente da igreja Eu posso dizer que eu não conto testemunho que eu ouvi alguém contar Mas eu faço questão de sempre contar os testemunhos que eu vivi Mas uma irmã obreira que ela teve a oportunidade de trabalhar junto comigo E essa irmã, ela foi infeliz no seu casamento Ela foi infeliz no casamento E ela teve duas filhas E o marido dela, ele não preocupava com pagamento de INSS Ele não era aquele homem zeloso, cuidadoso Não era aquele homem preocupante que um dia ele poderia morrer E esse homem morreu Morreu e agora ele deixa uma mulher com duas filhas Ela tem que entregar sua casa E restou para ela agora e morar de favor na casa do seu irmão E aquela serva, muitas das vezes Ela não podia comer, jantar Porque as duas filhas, uma comia mais E a cunhada, quando aumentava a distribuição da janta A cunhada costumava reclamar Então ela me disse que muitas das vezes Ela pegava a janta dela e dava para a filha Ela preferia ficar com fome Mas ver a filha dormir saciada Só que havia um problema Pois ela era de uma igreja como a nossa E a cunhada não A cunhada era de uma igreja que o culto acabava muito cedo Era uma igreja tradicional E ela era humilhada Quando o irmão dela estava em casa Era menos Mas quando ela estava sozinha o negócio ficava pior Mas teve um dia de noite Ela orando, ela chorou Ela passou uma luta muito grande E ela adormeceu Aí ela teve um sonho Eu quero te lembrar O que está aí No esquecimento na tua vida Irmãos, Deus não erra Repita comigo assim Deus não erra E não erra E essa irmã teve um sonho E ela sonhou Que ela morava num apartamento No quarto andar de um prédio E ela disse que ela chegava na janela E ela viu uma avenida de carro Logo à frente E quando foi um dia Ela foi contar para o irmão Na mesa Ela disse Meu irmão Eu tive um sonho Aí A cunhada estava virada no fogão Ela virou depressa para ouvir E ela disse Olha Eu sonhei Que eu morava no quarto andar De um prédio E eu vi a avenida A cunhada irada Falou Eu não acredito nisso A sua igreja não tem ordem Para terminar culto Tarde da noite Você chega aqui Enche a barriga E agora está dizendo Que teve revelação de Deus E ela chorou E ela disse Eu estou conversando com meu irmão Ela pensou Eu não estou falando com essa mulher Eu estou falando com meu irmão Mas a mulher entrou Desafiou o sonho dela Mas ela foi trabalhar Com o pensamento Oba, sarate, cova, sébia Eu quero falar para você Você que perdeu a sua mãe Ó, meu filho Existe algo por cima da sua cabeça E esse algo É Deus Da carabandará Baxébio Eu vou falar para você Que o que Deus vai fazer Na tua vida É além Do que ele faz Na vida da tua irmã E lá na frente Deus vai te dizer O porquê Que ele recolheu A sua mãe Você entendeu Deus fez assim Com a sua mãe Ó E ele vai te falar Por quê E é como que eu vejo Agora A mão de Deus Dizendo para você Assim ó Fica firme Fica firme Lá na frente Você vai lembrar De hoje Voltando ao sonho Daquela irmã Quando foi um dia A irmã estava em casa Lá da irmã dela Do irmão dela Da cunhada E de repente Na rua Começou a chegar Uns rapazes De Kombi Branca Com as pranchetas Na mão E de repente Veio a notícia Olha O estado Vai remover Todas as casas Aqui E agora Os homens Do estado Eles estão fazendo Uma sondagem Para saber Quem vai Para a casa Popular Ou quem vai Para o apartamento Aí Ali quando O rapaz Entrou com a prancheta O rapaz Falou Que família Grande Aí a cunhada Que gostava De humilhar Falou Essa aí É uma pobre Coitada Da minha cunhada Marido Sem juízo Morreu Deixou ela Míngua Aí o moço A irmã Toda sem graça Pela humilhação Aí quando É daqui a pouco O rapaz Olhou para a irmã E falou assim A senhora Então a senhora Mora de favor E a cunhada Entrou Humilhando mais Ela depende Daqui Da nossa casa Aí o rapaz Fez o cadastro Do irmão Da irmã E tudo Aí ele olhou Para a irmã E falou Para ela assim Que família Bonita A senhora Só tem as duas Filhas É Eu tenho Minhas duas Filhas Ele falou Olha Eu vou fazer Uma coisa Que não é Eu não faço Isso não Mas olha Eu não sei Se a senhora Vai gostar Mas tem um apartamento Só sobrando Ó Só tem um Aqui na minha listagem Só tem um Apartamento Sobrando Aí ele olhou Aí ele olhou Para ela E falou Assim Eu não sei Se a senhora Vai gostar Porque Tem quatro Lances De escada Para subir Irmãos O salmista Falou assim Prepara Uma mesa Perante Mim Na presença Do meu Inimigo A irmã Começou A chorar Irmãos A cunhada Que gostava De afrontar Ficou calada Ela perdeu A voz E o homem Falou Ó Tá aqui ó É Na avenida Suburbana 1505 Broco 16 Apartamento 405 O homem Falou assim Eu vou fazer Um cadastro E a senhora Já A senhora Já pode ter Certeza A senhora Tem hoje Um apartamento Irmãos O pastor O pastor Luiz Teve o prazer De ir lá Comigo Quarto andar Quando chega Quando chega Olha assim Ali tá passando A avenida Que hoje chama Dom El De Câmara Deus me mandou Falar esse Testemunho Você que já Perdeu as Esperanças Você que ó Eu não tenho mais aonde Pensar que eu vou ser Vitorioso Mas hoje aqui Eu vou fazer A primeira oração Primeiro eu vou chamar As vidas reveladas Depois eu vou fazer A primeira oração Ó Deus Ele não deve Nada a ninguém Deus O que ele tem Que fazer Ele faz Irmãos Ele é o guarda Fiel Do seu povo As vezes Tem pessoas Que perguntam Você vai na pizzaria Você vai lá Na churrascaria Comigo Você vai lá Na festa Comigo Não Hoje eu tenho Campanha Eu faço Campanha Na igreja Que isso Vale a pena Deixa as coisas Desse mundo Pra lá E venha Cultuar a Deus Venha aqui Venha tomar Posse do que Deus tem Pra você Aleluia